E chegaram te chamar pra fazer um programa ou alguma coisa assim? Mano, eu apresentei um pouco do bolo de companhia antes de ser a Silvia, né? A filha do Silvio, que depois brecou de criança. Eu cheguei a apresentar com a Maísa, mano. Então, tipo, zerei demais, tá ligado? Porra, dá uma vez. Apresentou quanto tempo? Putz, eu apresentei acho que um ano e meio, dois anos. Caramba. Foi bem no finalzinho mesmo. Aí depois eu fiz outras coisas lá do carrossel. Então, não dá pra fazer os dois. E era verdade aquelas ligação lá? Porque, sei lá. Eu ligava todo dia. Então, mano, funcionava meio que assim. Tipo, você... Nossa, agora eu vou explanar. Você tinha que meio que agendar a sua ligação. Então, você não ligava e eles atendiam na hora. E, puxa, que surpresa. Você ligava num dia pra aparecer no outro. Então, você tinha um horário marcado, tá ligado? Pra você aparecer no programa. Então, não era ao vivo o bagulho. Era ao vivo. Mas não era aquela surpresa de, puxa, vou ligar aqui pro Yudi e ele vai me atender agora. Não. Aí eu entendi a produtora e falava, ah, então, você vai participar a tal hora. Vai virar tosse também, né? Então, a desgraça daquele 40028922 não existia, não é ligava a tua. Existia, existia. Tipo, só que você tinha que ligar e você falava outro dia. Você não ia falar, caraca, mano, eu dei a sorte de falar agora. Mas se era ao vivo, porra, como que... Porque ele tinha marcado, mas... Então, mas aí, desgraça é o Brasil. Mas miserável, mas miserável. Calma. Mas é o Brasil todo ligando ao mesmo tempo. Não, vamos atender o que nós marcou. Você tá todo mundo ligando, desgraça. Então, por isso que depois eles dão outro número. Então, eu tô falando, então, né? O 40028922... Era o número pra agendar. É o funk do Yuji que vai dar a Playstation 2. Aí, Yuji, na moral, vou te quebrar na porrada, meu amigo. Tá ligado? Porque eu gastei de... Ô, eu apanhava da minha mãe. Minha mãe pegou uma conta, desgraça. O que é isso? Tu ligou pro... Tá ligando pra quem? Porque eles comiam crédito, porra. É, mano. Não lembro. É o funk de carinho. E outra, e outra. Ficava demorando. Ficava demorando pra você falar. Aí, tente outra vez. Ah! É! Ah, Subi o Santos. Você joga um aviãozinho lá na minha casa. Aí, joga um avião pra acabar com todo mundo. Nossa! Não, pô, mas eu acreditava. Eu ligava todo dia. 4002... Era o tempo do Yuji e da Priscila ainda que apresentavam. Sim, mas no final eu lembro mesmo que tinha os carinha do Carrossel. Eu lembro do Japinha também. Sim, eu apresentava o Japinha também. É o Matheus, né? O Matheus. O Matheus. E os caras, pra mostrar que ele é japonês, amarrava uma bandana com o símbolo do Japão. E botava ali. Era mesmo, né? O cabelo da... Mancada, é isso, mano. Ele era o mini Yujizinho, né? É... Japonês ruivo. Pô, mini Yuji quase não existe. O Yuji é mini, né? Ele é pequenininho. Exato. Pô, mas agora a criança é burra demais, né? Eu ligava pra aquela porra, mano. Achando que eu ia ganhar um Playstation 2. E, mano, eu fiquei sabendo depois como funcionava. Depois que eu já tava fazendo uma corta, eu falei, mano, como assim? Você tem que ligar pra agendar, pra no outro dia eles que ligarem. Tu também ligava antes, né? Eu ligava antes também, mano. Ah, tu ligava? Eu ligava antes, só que aí sempre aparecia o... Ah, ligue apenas durante o programa. É, tipo... Só que eu tava ligando durante o programa. Durante o programa, né? Só que esse é o fake, né? Bah. É o golpe da telefonia aí. Envolve tudo. Carrossel, Silvio Santos. Por favor.